Fala galera, vamos falar do nosso time feminino para começar esse final de semana daquele jeito, sobre tabela de classificação, porque teve jogo ontem, tem outros jogos para a gente poder ficar atento, Anderson Moreira registrado e já apto para poder ficar na beira do campo, como a gente esperava e realmente já aconteceu para essa próxima partida, novo preparador físico e também declaração polêmica de Diego Souza, centroavante do Grêmio, que deve atuar contra o Bahia no próximo domingo. Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora que bora sem muita demora. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A gente pode cuidar, sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil e nos ajuda demais, se inscreve, ativa o sininho, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moralzinha para a gente. Além disso, meus amigos, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, adianta o seu lado, ou você aponta para o QR Code e baixa já gratuitamente, ou você clica no primeiro link da descrição. Lá, você já sabe, tem tudo para quem é amante de futebol, tem tudo sobre o mundo da bola, tem absolutamente tudo que você possa imaginar, minuto a minuto dos jogos, dados, estatísticas, cartola, FIFA 22, mercado de transferências e também, agora, transmissão da Série C. Então, se você curte tanto acompanhar futebol e acompanhar outras ligas, inclusive se você curte secar, vai lá, adianta o seu lado, baixe já o aplicativo da OneFootball, ou não perca tempo e clique no primeiro link da descrição, beleza, meu povo? Galera, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre o nosso time feminino, que está no Rio de Janeiro, para novamente pegar uma equipe carioca, né? A Bahia está fazendo um tour aí, aparecendo o campeonato carioca no campeonato brasileiro A2 feminino, né? A gente enfrentou a equipe do Fluminense, fora de casa, vencemos, empatamos com o Vasco, e agora o próximo desafio é contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. O jogo acontece às 10 horas da manhã, geralmente, transmissão pelo antigo Maikujo, né? O Levem Esportes, então fiquem atentos, fiquem ligados às redes sociais do clube, tá? Ontem as mulheres de aço chegaram ao Rio, já fizeram aquela preleção no hotel, todo aquele processo para esse jogo importantíssimo, né? Que vai acontecer já de manhã, nesse solzão carioca, das 10 da manhã. Boa sorte para as mulheres de aço que estão rumo aí ao acesso, novamente, ao brasileiro A1. Galera, outra informação bem bacana, bem legal, e tudo que gera, de certa forma, identificação, pertencimento, como o Esporte Clube Bahia vale a pena a gente repercutir, é acerca de um ensaio que aconteceu do novo filho, né, do nosso querido Lucas Falcão. Falcão ainda não mostrou tanto para o que veio dentro de campo, dentro das quatro linhas, mas é baiano, diferente de Santana, né? Deu a entender ser torcedor do Esporte Clube Bahia, tá feliz em estar vestindo a camisa do esquadrão, aparentemente, e fez o ensaio aí da chegada do seu filho Matias, vestindo a camisa do esquadrão. E o Bahia divulgou, ó, bem-vindo Matias, assim foi o ensaio de recém-nascido do filho do meu campista, Falcão, baiano de Feira de Santana e jogador do esquadrão. Tá aí, ó, que legal, as fotos dele com a família, do filhinho Matias, com o escudo do Bahia ali em destaque, enfim, tá aí, né, que seja muito bem-vindo, e tenha vindo com saúde e que possa crescer o torcedor do esquadrão. Abraço aí para toda a família, né, e sucesso para o pequeno Matias na sua caminhada. Galera, outra informação importante do nosso plantão do Clube de hoje sobre a rodada, a gente sempre gosta de falar sobre isso aqui, né, porque ontem teve jogo, jogo importante, e aconteceu o que a gente imaginava, né, o que a gente esperava, o Cruzeiro, o líder, jogando dentro de casa contra o Lanterna, Vila Nova, de Dado Cavalcante, que ainda não ganhou nenhuma partida no Campeonato Cruzeiro, acabou se sagrando vencedor nesse jogo. E é importante a gente ver com cuidado essa partida, né, importante que se assistam, acompanhem, eu acabei fazendo isso no dia de ontem, porque o Vila Nova é o nosso próximo adversário, me dá até um certo receio. Próximo adversário, no caso, na outra rodada, na próxima rodada, né, depois dessa rodada contra o Grêmio. Dá um certo receio, né, porque o Bahia, quando pega os times assim, que estão embaixo, os times acabam crescendo, tomara que não aconteça isso novamente, mas foi assim com o Novo Horizontino, foi assim com o Tombense, velho, o Tombense estava na lanterna, hoje briga, por uma vaga dentro do G4, imagina. E aí o Cruzeiro acabou vencendo o Vila Nova. Temos jogos, hoje, como do Londrina contra o CSA, né, pouco importa pra gente, e toando contra o Criciúma, é importante que o Criciúma não ganhe, tem Náutico e Novo Horizontino, também é importante que o Novo Horizontino não ganhe, CRB e Guarani, e aí os demais jogos acontecerão já no domingo, tem esse outro jogo muito importante entre Vasco e Sport. Então a distância do Bahia pro Cruzeiro, que era de seis pontos, agora subiu pra nove. Mas, apesar do Cruzeiro ter um jogo a menos, né, o Bahia ainda vai jogar nessa rodada contra a equipe do Grêmio, tá? Inclusive, aproveitando em seixo o embalo que a gente tá falando dessa partida contra a equipe do Grêmio, Enderson Moreira estará na beira do campo. Por isso, o Fernando Flores desempenhou bem a sua função na beira do campo, recebendo suporte, evidentemente, de Enderson, que tava ali com o seu walkie-talkie, mas Enderson saiu, inclusive, no NE45, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, e estará na beira do campo comandando a equipe. Ele já tinha feito todo o processo de prelação, já tinha conversado no vestiário, né, já tinha treinado com o elenco, e ontem treinou novamente, hoje é o último treinamento que vai acontecer antes dessa partida decisiva de domingo, mas ele ainda não esteve na beira do campo e vai estar estreando na beira do campo diante da torcida contra o Grêmio. Tomara que faça um bom trabalho. Quem deve estar, inclusive, com o Enderson Moreira é um novo velho, né, digamos assim, novo velho preparador físico, que é o Gerson Rocha, a galera do Portal do 88 destacou a informação do meu parceiro Marinho Júnior lá do canal do PUC, bota aqui, ó, depois da saída de Valdir Júnior, né, Júnior, que é preparador físico da Comissão Técnica de Guto Ferreira, Gerson Rosa Rocha irá substituir, já que na comissão comandada por Enderson Moreira não veio um preparador, um profissional para trabalhar nessa função. Vai lembrar que veio o auxiliar dele, que é o Luiz Fernando Flores, que inclusive já jogou no Bahia, veio também o preparador de goleiros, que é o Eulton da Hora, mas não tinha o preparador físico, né, o preparador físico de Enderson, inclusive, foi para a equipe do Ceará. Então, tá aí, Gerson Rocha vai desempenhar essa função de agora em diante. Para você que não lembra de Juninho, o Divaldi Júnior, ele aparecia frequentemente nos vídeos de bastidores, conversando com os atletas naquela rodinha ali antes de começar o aquecimento, antes das partidas, tá? Então, Gerson Rocha agora vai desempenhar essa função de preparador físico. Boa sorte para ele, boa sorte para toda a Comissão Técnica de Enderson Moreira. Vale lembrar também a informação apurada por nós, que apesar da chegada de um preparador de goleiros da Comissão de Enderson, o preparador de goleiros fixo do Bahia, Rogério Lima continua firme e forte, tá? Ele, inclusive, me disse que na outra oportunidade que isso aconteceu, né? Que a Comissão de Enderson veio com o Ailton da hora, Ailton deu o suporte, auxiliou ele nesse processo de preparação dos goleiros do esquadrão, tá? Então, enfim, boa sorte aí para o Gerson Rocha nesse novo grau de importância aí da sua carreira. Galera, outra informação do nosso Plantão Técnica de hoje é sobre a entrevista deste cara que aparece na sua tela. Ele concedeu a entrevista coletiva e nessa coletiva falou de algumas coisas e citou o Bahia, porque é o próximo aniversário da equipe do Grêmio. Quando o repórter o questionou sobre a partida que aconteceu no Brasileiro da Série A do ano passado, que o Bahia ganhou e foi soberano dentro de casa contra a equipe do Grêmio e praticamente selou o rebaixamento da equipe gaúcha, ele disse que não é normal perder para o Bahia aqui, né? Enfim, vocês concordam muito não, mas vamos ver aqui exatamente o que ele disse para a gente ser fiel às palavras do atleta. E a outra pergunta que eu quero te fazer é o Grêmio vai voltar a jogar contra o Bahia sete meses depois daquele confronto direto na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E para muitos que estavam lá em Salvador, aquele jogo foi um tanto quanto emblemático também para o desfecho que o Grêmio teve na temporada. Que tipo de sensação tu particularmente vai ter de reencontrar um adversário daquela reta final, de voltar a jogar lá, o Grêmio perdeu lá 3x1 na reta final do Campeonato? Primeiramente a fase que o Grêmio está nos últimos jogos é das melhores, porque a gente está nove jogos sem perder, vencemos um jogo importante fora, dentro de casa, né? E com, como eu disse, com a equipe mais agressiva e sem sofrer na parte defensiva. então, para mim, a nossa equipe tem evoluído muito bem, está em uma fase boa, e jogar lá contra o Bahia é sempre muito difícil, ainda mais em uma fase difícil que a gente passou no ano passado, um jogo de seis pontos, perder para o Bahia lá não é normal, mas na ocasião que que estava passando na competição era um jogo difícil, mas o nosso início lá não foi não foi legal para a situação, mas ganhamos do Bahia aqui, perdemos para o Bahia lá, e isso não foi um fator decisivo, né? para o que aconteceu no ano passado, mas são águas passadas, isso não não interfere em nada, até porque tem um grupo quase novo, né? Para jogar esse jogo e a fase é totalmente diferente, e a gente tem um objetivo hoje diferente, onde a gente quer buscar as equipes que estão na nossa frente, um jogo de seis pontos, onde a gente ganhando sem dúvida muda de vez o nosso pensamento de só G4, né? Por enquanto, para ir em busca de uma coisa diferente que é o título, né? Porque a nossa a nossa possibilidade vai ser bem real para jogar segundo turno e com todos os jogos decisivos dentro da nossa casa. É isso, não sei se se qualifica como desmerecimento e tal, algo de tipo, mas novamente, como eu sempre falo nessas situações, quem tem boca fala o que quer e quem tem ouvido ouve e internaliza da maneira mais adequada, e isso aconteceu em muitas oportunidades com o Bahia, inclusive contra o próprio Grêmio, Denis Abraão falou do torcedor do Bahia que só canta nos 20 primeiros minutos, depois só resmunga, e a postura do Bahia foi extraordinária na partida contra o Grêmio no Brasileiro do ano passado e sem sombra de dúvidas contribuiu, colaborou muito para a conquista do triunfo naquela partida, naquela ocasião, né? O Bahia venceu por 3x1, como disse aí o repórter, né? Então que dessa vez novamente sirva de motivação porque depois no vestiário, nos vídeos de partida a gente viu que isso foi mencionado. Teve a situação da final da Copa do Nordeste contra o Ceará e diversos outros casos em que os atletas se sentiram motivados pelas declarações de dirigentes, jogadores adversários, enfim, que de certa maneira deram a sensação pelo menos para eles internamente de que foi diminuída a instituição ou o trabalho deles foi subvalorizado, né? Então, enfim, vamos ver o que vai rolar que eles saibam usar isso da melhor maneira, né? Pegue só essa frase aí dele falando, Diego, eu estou falando que não é normal perder o Bahia aqui e mostrem que tem que ser normal sim, meu irmão, e é isso aí. Bom, galera, é isso, esse foi o nosso Pontão do Clube de hoje, se gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Tamo junto, forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia e eu sou maior do Nordeste. E você?